Eu uso uma câmera DSLR, mas também já trabalhei com mirrorless ou compactas porque eu consigo fazer as duas coisas, fotografar e filmar com o mesmo equipamento. Elas são muito práticas, consigo trocar as lentes, são leves e versáteis. Agora eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar na decupagem das cenas. Eu sempre coloco a correia atrás do meu pescoço e deixo ela bem tensionada enquanto estou gravando. Isso me dá mais um ponto de estabilização do movimento. Uma outra dica é também não mexer os braços, mas mexer o corpo, dobra as pernas e faça os movimentos com o corpo com a correia tensionada. Uma outra dica que eu te dou é, sempre grave clipes curtos. Por dois motivos. Primeiro, vai ser muito mais fácil depois, na hora de editar, você escolher o clipe que funciona melhor para a sua história. Segundo, se algum clipe tiver um problema na captação, você não perde todo o material. Faça sempre planos abertos, médios, mas faça também bastante detalhe. Os detalhes ajudam muito na hora de editar. Funcionam como planos de transição. Nessa cena, por exemplo, que vocês estão vendo, eu fiz planos abertos que mostram a situação e estabelecem a relação do personagem com o local. Depois eu fiz planos médios e planos de detalhes. Quando eu chego em algum ambiente interno, a primeira coisa que eu faço é apagar as luzes artificiais. Eu gosto sempre de entender como a luz natural age naquele ambiente. E depois eu decido se eu vou usar a luz natural junto com alguma luz artificial ou não. Eu gosto de trabalhar com luzes indiretas. Se eu estou em um ambiente externo e tem muito sol, eu procuro a luz do sol rebatida em alguma superfície ou sombras. Também eu gosto muito de jogar com a contraluz. Às vezes eu tenho o sol de contraluz do meu personagem, só que ele está sendo iluminado pela própria luz do sol rebatida em alguma superfície. Mas tudo isso eu aprendi fazendo. Pratique muito. É uma questão de treino e de saber aproveitar as oportunidades. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a Domestika nas redes sociais. E se quiserem aprender como contar uma história em vídeo, desde a configuração do equipamento até a captação e finalização, não percam meu curso online na Domestika.